Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma novidade do Avon que chegou aqui pra mim Que é essa caixinha do Farway, contém três sabonetes, não vou poder abrir, tá? Porque é de cliente E com certeza vai estar chegando aí pra vocês também, tá? Novidade Esse clemezinho aqui é que baixou de preço, agora vocês podem comprar ele bem baratinho Na próxima revista do Ciclo 17, vocês vão estar conferindo, tá? E os encantos, né? Claro, pode faltar Os perfuminhos do encanto, então aí pra vocês fazerem um kit com o Toque de Amor, vai dar certinho aqui, ó Fazer um kit pra vender, tá? Quando ele chegar aí pra vocês, vocês vêem o preço A caixinha tá saindo de R$18, tá? Aí você pega o Toque de Amor e faz o kitzinho Então tem o encanto, né? Novidade Eu já recebi os perfuminhos novos do Ciclo 17, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Aqui os demonstradores, ó, todos os perfumes tem demonstradores, tá, gente? Vocês têm que demonstrar, não adianta vocês pensarem que não vai ficar com dó Porque se ficar com dó não vende, tá? Então, tudo é demonstradores, tá? Os perfumes que eu vendo Se eu vendo demonstrar, você vai vender, se não vai vender não Que é a revista do Ciclo 17, tá? Vocês ainda não recebeu ainda, ó Tá? Vocês veem o que vai vir de novidade aí, ó E... Aqui tem mais coisas, você já sabe Repio, creme, encanto Você já sabe, né? Você já conhece E... Pão, 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 pão Desodorante Ah, vocês também já sabem, você já viu Creme pro rosto Perfume masculino Renew Vê o que mais Coisa que você gosta muito Batom, batom, batom Aqui, gente, essa amostrinha vem assim, tá, ó que já está recebendo, tá? Nas caixas de vocês. Não sei se vou mandar pra vocês, tá? É que... Eu ganhei 20 dessas, tá? E é isso, galera. Deixa eu ler. Aqui é pó compacto. Oi? Você tem maquiagem? Tudo isso aqui é maquiagem. Mas você já está usando maquiagem? Se quiser muito pequenininha pra usar maquiagem. Tem lápis? Gente, eu posso mostrar ela não, porque ela é criancinha, tá? Mas ela quer maquiagem. Já vou gravar pra vocês. Então pronto, galera. Aqui eu vou mostrar pra vocês os batons, né? Vocês já conhecem também, ó. Muito batom, tá? Gente, vocês têm que investir muito em produto. Não adianta vocês estarem comprando um pouquinho, não, tá? Que o negócio é feio mesmo. Ó, aqui tem máscara pra olho, lápis... O que é que é isso aqui, gente? Ah, o BB Cream. E... Deixa eu ver o que mais que tem. A revista do ciclo 16. Eu não sei que ciclo que você está aí. No meu canal tem ela já, tá? E as dias promoção e tudo. Pra vocês olharem mais pra baixo, o que vocês acham? O que mais? Deixa eu ver. Pó Compacto. Tem da linha Color Paint, que fez muito. Tem da linha... Ideal Face. Ideal Face. Deixa eu ver o que mais tem. Esmalte, sombra, perfume, shampoo, creme, produto solar, perfume, renew, executivo. Mais aqui, ó. Sabonete, bebê, Natura aqui também, refil da Natura. Avon. Mais renew, perfume da Beyoncé, do Playboy, da JLo. Jair de Secreto da Vitória, do Criança. Felipe. Poesia. Esse daqui é Avon. Sei lá o que é, que eu não lembro. Cores. Gente, é cores, tá? Não é cores, nem nada disso. É cores. Pensa na televisão lá, cores. É cores, tá? Nessa caixa aqui tem mais produtinho, da Barbie, da Moa Ventura. Tem da Barbie, que tem das princesas. Tem isso daqui, que é um Avon natural, que eu acho que é um creme, que eu não lembro de tudo, tá, gente? Tem uns musquizinhos mini. Ali embaixo tem uma caixinha que chegou, que foi desse perfume novo, que eu acho que chegou do ciclo 17. Essa é novidade. Então é o FEMI, o nome do perfume é FEMI. E, gente, é mais isso, tá? É delineador, se não dá uma beleza, tá, gente? Eu uso produto gringo e ele cheio, não deixa a desejar, não. Até melhor que alguns. Aqui tem perfume pra homem, mascula pra cabelo, perfume mais perfume. E tem... Deixa eu ver o que mais tem aqui, galera. Tecniques, o óleo, o bebê, toalhinha, faraway, desodorante. Esse aqui que eu tô usando, ó, esse creme aqui, ó. Tá bom? É ótimo. Aí, gente, pra vocês verem o que vende mais do Avon, são coisinhas assim, tá, baratinho. Não adianta você trazer perfume da Natura, assim, de 280, 100 e tanto, que não vende. Porque as pessoas vêm na fera, elas não vêm comprar essas coisas, cara. Tá? Elas vêm comprar o que elas podem. Viver, é só o... Não, creme, shampoo e a máscara. É, mas tem que usar os três. Cadê o creme e o shampoo? O shampoo tá aqui, só que ela vai trazer o maior. Eu vou ter pegado o maior e... Mas não tem do maior aqui hoje, né? Mas ela pediu. Mas eu preciso com pressa, eu tenho que cuidar de cabelo. É que caixa agora é só com a executiva, porque eu já recebi caixa do... Desse mês. Então, gente, é isso, tá? Se vocês quiserem montar um kit, ó, do Farway, vocês podem pegar esse daqui. Ó, é que dá um kit bem legal, ó. Aqui. Mostra pra vocês. O perfume, ó, o perfume e o sabonete. Aí você faz aquelas cestinhas bonitinhas. Tá aí, bem. Mostra pra vocês, gente, ó. Eu posso mostrar a cara das pessoas, sabe? É que as pessoas brilam. Tem shampoo, condicionador. Tem tudo, gente. Tudo tem na revista, tem aqui. Olha que kitzinho lindo, é isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da banca, do que vender, do que não vender. Olha, gente, na banca da feira é assim. Não precisa você pagar licença. Porque essa banca, ela é semanal, tá? E... A não ser que você vá fazer um ponto fixo, você vai estar lá todo dia, como camelódromo, feira permanente, daí sim você precisa de uma licença, tá? Mas se é assim que você leva todo dia e tira, não precisa. Então, é isso, galera. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.